Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Essa Vida é Minha. Não ouvides, querido, me gusta no extra vídeo. Bahar e Yates estão fortemente interligados. Mas a vida une Bahar não só ao homem que ama, mas também à sua mãe. Bahar, que não consegue mais tolerar Nur e Ifsun, vai morar com Asir. Embora Asir dê tudo o que tem por Ifsun, a profunda separação entre as duas irmãs agora deixa desconfiada. Ele começa a questionar se Ifsun é sua filha. Ifsun, que planeja voltar para a mansão, atinge um hard rock. Ulya não se renderá às suas ameaças. As rodas começam a funcionar e o chefe do departamento de homicídios, Ismail Demirka, inicia um processo que virará a vida de todos de cabeça para baixo. O caminho para a prisão aparece para Ifsun, Ilhas, Nur e Sakine. Outro nome que me deixou curioso foi Senkaile C. Cedilha, que se juntou à equipe no papel de chefe do departamento de homicídios, Ismail Demirka. Francamente, fiquei animado quando ouvi o título de chefe do departamento de homicídios. Porque existe uma justiça que não pode ser encontrada na série. Quando a ciência médica é ofuscada por falsos testes de DNA e de gravidez, as pessoas querem confiar na lei. Embora os trailers nos dêem pistas, aprendemos a não ser felizes em séries de TV sem assistir o episódio inteiro. Porém, Ismail Demirka conquistou nossos corações assim que entrou na série, como a pessoa que nos uniu aos sonhos que tivemos durante 31 episódios. Ele ganhou o nosso apreço com esta entrada chique. Ele era determinado e trabalhador. Ele é distante e paciente. Achei Senkaile C. Cedilha muito adequado para o papel. Ele é um personagem cuja vida privada eu gostaria de ver nos próximos episódios da série. Mas a minha prioridade é a justiça. Deixe-o lidar com esse assunto com todas as suas forças e sua vida privada definitivamente chegará ao fim. A cena mais marcante do episódio foi, claro, a cena em que Fsum, Nuran, Ilhas e Sakine foram algemados e levados embora. Não creio que irão para a prisão porque não mataram Nekati. Eles podem sair em breve. Que assim seja. É provável que os crimes de sequestro e tentativa de homicídio sejam comutados por chantagem e legítima defesa. Mas saber disso não prejudicou minha diversão ao assisti-los. Não se preocupe também. Afinal, há outro crime que eles cometeram. Enquanto Ilhas e Nura, que cometeram o crime real, eram mais frios, e Fsum e Sakine, que sabiam do crime, mas permaneceram em silêncio, fizeram com que o inferno se instalasse. Todos sabiam que chegaria o dia em que seriam responsabilizados, mas ficaram bastante atordoados porque não conseguiam imaginar que o assunto seria Nekati. A polícia, o interrogatório e a prisão quebrarão definitivamente a sua resistência. Seus nervos se esgotarão, suas baionetas cairão. Acho que eles até se tornarão inimigos um do outro. Por que não é fácil ser exposto a essas condições e tratamentos? Veja, eles dizem, e já que chegamos até aqui, vamos também confessar Yusuf Bey. Eles não dizem tudo bem. Que este seja o meu sonho. Ates e Bahar são como doces. Também não há problema com o amor deles. Porém, assim que dissemos que bom que eles estão rindo agora, eles se entediaram novamente por motivos relacionados à família. Claro, não é fácil para a primavera. Toda a sua família foi detida. A situação também é muito incômoda para Ates. É fácil estabelecer contato visual com a mulher que ordenou a morte do e seus pais? Espero sinceramente que a medicina prove que a saúde da senhora Idib é boa o suficiente para recorrer à justiça. Por que quero que Ates acerte as contas com seu passado e alivie um pouco de sua dor? Não apenas as palavras de Ates, mas também a raiva de Bahar atinge Ifsun na cara. E a mentira da gravidez de Ifsun não é a única verdade revelada na noite da Ena. Não é mais possível para Bahar permanecer calada ou calma diante do que aprendeu. A reação de Memem e Mir é extremamente dura. Ulya não perde esta oportunidade que espera há muito tempo. As portas dos Atains estão fechadas não só para Nurã, mas também para Ifsun. Quando Ifsun descobrir que Ates resolveu tudo graças a Cecil, o inferno vai explodir na colina Gelinsic. Ates, por outro lado, tenta colocar novamente esperança no coração de Bahar e prepara uma grande surpresa para ela. Por que agora eles não têm ninguém além um do outro? Se você acumular mentiras, um dia elas cairão sobre você. Esta semana, algumas mentiras foram apagadas da família de Ifsun e Nurã, que acumulavam muitas mentiras. Se você ignorar a luz da ciência e contar uma mentira ridícula como a gravidez, sua outra mentira fundamental também será concedida. A vela da mentira de Ifsun aquela noite, que ninguém conseguiu provar e que foi o seu único trunfo para manter Bahar longe de Ates, apagou-se neste episódio. Cecil é quem acendeu o pavio para revelar o disfarce de Ifsun. Mas sabemos que a Cecil não fez isto para fazer justiça acontecer. Ifsun fez isso para se vingar dele porque ele a machucou e a aborreceu. Não fico chateado quando pessoas que têm conflitos de interesse se aproveitam umas das outras nas histórias. É óbvio que a Cecil não vai escapar impune. Por que Ifsun já jurou vingança? Fique bom logo! Aliás, as atitudes briguentas, barulhentas, grosseiras e combativas de Ifsun me cansaram nesse episódio. A gíria e a insistência em dizer as palavras incorretamente, que já dura semanas, agora me incomodam muito. As mentiras não são a única coisa que perturba Bahar, a verdade também a abala muito. Por um lado, ele está feliz por seu amor na noite em que a inocência de Hates foi provada e, por outro lado, está abalado pela feia aliança formada por sua mãe e irmã. Por que ele está muito chateado porque sua irmandade foi ferida? Ele consegue sair desse choque com o amor de Hates, e abraçar o amor é bom para ele. Confesso que Hates e Bahar pareciam mais doces, mais genuínos e mais calorosos do que nunca neste episódio. Eu também amo os dois porque eles conseguem permanecer de bom coração e doces, apesar de todos os acontecimentos pelos quais passaram. Cada abraço era um remédio para suas feridas, e cada vez eles se abraçavam lindamente. O lugar onde todos se abrigam nos momentos difíceis são os belos momentos da infância. Hates conseguiu deixar Bahar feliz levando-a de volta aos tempos dos quais ela dizia sentir muita falta. Talvez essa surpresa possa parecer muito infantil para a maioria de nós, e para mim, mas foi perfeita para Bahar. Hates acompanha Bahar muito bem como CEO, proprietário de holding e professor universitário. Por amar a inocência e o lado infantil dela, ele vive seu amor livre de todos os seus egos e identidades. Mas ainda bem que ele soltou fogos de artifício no cenário do parque de diversões. Caso contrário, naturalmente nos perguntamos onde esse garoto está gastando todo esse dinheiro. Posso dizer que esta pretensão romântica não me incomoda. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações porCómo policies. Para não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações por 실as programadas.